Jornal Cidade.net Vamos fechando o ano, Bidu, com uma grata satisfação de dever cumprido e o equilíbrio financeiro. Aqui em 2013 eu já falava que eu ia buscar um equilíbrio financeiro. A Prefeitura de Santa Getruz compra, paga em dia, não atrasa fornecedor, paga os seus funcionários em dia. E agora no fechamento, hoje nós estamos fechando todas as contas, eu já posso adiantar, Bidu, nós teremos uma disponibilidade de caixa até mais tarde, fechamento de caixa, de mais de 11 milhões. Eu tenho uma despesa ainda a liquidar desses últimos 15 dias de cerca de 5 milhões, que são o trabalho desses últimos 15 dias, porque as coisas acontecem, o lixo é retirado, as coisas acontecem. O trabalhador tem que receber. Em dezembro nós fizemos o pagamento do fornecedor dia 10 e depois dia 20, mas as notas do dia 10 ficaram paradas ainda, então eu tenho esses 15 dias de custo ainda. Mas mesmo assim eu tenho uma disponibilidade sem comprometimento, vai ficar no caixa da Prefeitura para a próxima administração de 6 milhões. Quer dizer, numa época de hoje, se você falar que uma Prefeitura pagou tudo o que devia, precatório, salários, tudo o que podia ser pago nós pagamos. Só não paguei as notas, mas deixei o dinheiro para poder esses últimos 15 dias. E aí mais 6 milhões em caixa, acho que evoluímos e eu consegui, graças a toda a equipe da Prefeitura, uns trabalham mais, outros menos, mas conseguimos, eu tão sonhado, equilíbrio financeiro. Falar de obras, eu fiz várias obras, nós fizemos, evoluímos alguma coisa, mas às vezes a gente vê algumas obras, algumas prefeituras que acabam tendo um mau equilíbrio financeiro. Em Santa Gertúzio não, acho que tendo esse ajuste financeiro adequado, o futuro da Prefeitura está garantido. Você falava em superávit, mas quando você assumiu lá atrás, há 8 anos atrás, você assumiu com déficit em caixa. Nós assumimos com déficit, com o resto a pagar e hoje estamos entregando totalmente diferente. Lembrando sempre, eu acabei passando por umas crises, nós tivemos a crise da água, as pessoas esquecem, em 2014 não tinha água em torneira nenhuma, tivemos que enfrentar, greve de caminhoneiros, depois a crise política no Brasil, retira presidente, põe presidente, uma crise financeira muito grave e agora, finalmente, essa crise do Covid, que afetou diretamente as prefeituras. Nós conseguimos passar e deixar nossos objetivos baseados nas pessoas que ajudam nesse, na família, quero agradecer minha esposa Fernanda, meu pai, Nelson que sempre dá nos conselhos, filhos, netos, todo mundo que se enganjou para que a gente conseguisse essa viagem, a todos os que participaram conosco, os vereadores, os secretários, a todo mundo que fez parte dessa grande viagem para a gente encerrar da maneira possível. Estamos deixando obras sendo entregues aí para a próxima gestão, uma grande reforma no pronto atendimento. Eu vi agora que a tenente Larissa vai fazer uma entrevista aqui com vocês. Nós começamos lá há dois anos atrás, quando a tenente estava em Santa Gertrudes, um trabalho para passar a Casa da Agricultura para a Secretaria de Segurança. Hoje a Aspacer está reformando o novo pelotão de Santa Gertrudes, que vai ficar moderno com a parceria da Aspacer, em março será entregue. Então, são obras que vão ficar aí eternizadas para sempre. Desejar um bom governo ao prefeito Gino, toda a sorte do mundo. Ele é uma pessoa correta, tenho certeza que vai fazer um bom trabalho. E assim, acho que é deixar um muito obrigado a todos, dizer que eu continuo na cidade, continuo morando na cidade, também envolvido com alguma coisa na política. Mas assim, hoje é o dia de agradecimento mesmo a todos aqueles que me apoiaram, que me ajudaram a fazer uma Santa Gertrudes melhor. E deixo a prefeitura com o coração tranquilo e em paz, e agradecendo a Deus, a minha família, e a todos vocês que deram oportunidade para a gente trabalhar. A população de Santa Gertrudes, que às vezes cobrou, uns cobram mais, outros cobram menos, mas nós caminhamos nessa grande viagem aí, que talvez tenha ou se encerrando ou dando um tempo, mas o momento agora é de apresentar os uns, entregar à prefeitura e torcer que a cidade vai bem, porque eu moro na cidade, as pessoas que a gente, a minha família mora na cidade, e eu tenho certeza que nós vamos ver dias futuros melhores para todos nós aqui, desejar um bom ano a todos, um feliz 2021, mais tranquilo para todos nós. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Jornal está em tudo. Jornal está em tudo.